Deputado Japa do Vasconcelos, como foi essa reunião aí com o Renan Cadeiros? Alguns líderes me pediram para que eu marcasse um encontro com o presidente do Senado da Carta, por ter sido senador da República. Foi o que eu fiz, ele foi muito solícito, nos recebeu. E é o interesse de todas essas lideranças que estão aqui junto comigo, de saber o rito, qual será o rito do Senado. As contas aqui na Câmara apontam para a saída dela, com um número muito expressivo de votos. Então ele foi muito acessível, disse que não tem ainda algumas dúvidas, mas que ele está esclarecendo isso junto com o Colégio de Líderes, de forma que nos tranquilizou. Não mostrou nenhuma disposição de torpedear, de retardar, de engavetar, coisa nenhuma. Mas ele foi muito solícito e, diante de vários líderes e da minha presença, que não sou líder, de fazer um encaminhamento democrático e republicano. A Renan acha que ainda reverte? O governo ainda reverte? Não, ele não entrou nesse mérito, não. E o senhor acha que o governo reverte? Não, não há possibilidade. Por quê? Porque é uma vantagem muito expressiva. Passam os números que vocês têm. Essa semana, ela foi muito ruim para o governo e boa para, não para a gente, boa para o país que vai se livrar disso. O número que a gente tinha hoje era de 349. Ou seja, nós já estamos acima do número previsto, que é bem acima do número previsto. Mas falaram em 383 já? Não, eu não tenho. Eu não comungo dessa. Isso é mais realista? Sou mais realista. Eu não tenho. Ok?